Parabéns Rapaz, o time está só se defendendo, rapaz Para onde, rapaz? Olha, olha, olha aí, olha aí Que diabo é isso, rapaz? Ei, Neto, chama alguém, Neto! Não, quem? Olha aí, olha aí, olha aí Dois jogadores entrando para dentro da área dele E o cara cai Vai, Neto, vai, Neto! Vai, Neto! Ele não sabe, rapaz Ele não sabe, rapaz Ele não sabe, rapaz Ele não sabe levar bola Acabou, gente! Vai, 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 vai Bora, bora, bora Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Bora, bora! É, bora, bora! É, bora, 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 bora! Não, bora, bora! É, bora, bora! Vai lá! Vem! Pedro! Tá ok? A gente não deixa o combinão dele, Gabriel Gilson É, está bem! Eu falei para os caras aí A Copa é agora? Não Ele levou o Pedro agora Só para queimar o Pedro e pronto Não leva mais Ele levou o Pedro agora Na Copa ele não leva É Só tem um ali que não vai Desses ali Tem um Tem um Que é da, 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 da Da, 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 da É Daniel Alves que não vai É só um que não vai Mas o resto, inclusive, rapaz Não vai A Copa não vai Daniel não vai Daniel não vai Bora apostar Mas o resto é isso Os outros Tem um campeão Passaram ele na casa Pra ficar Pra ficar Pra ficar Pra ficar Não sei 94 Parece que o time não treina 94 A dúvida era raiz É isso? É isso? Era... É isso? 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 É o contrário Eu só vi um jogador Que era boa de bola Viu? Os pulos Ele foi convocado Para a seleção E ele não foi queimado Porque os outros eram o melhor Foi Edmundo Porque um tempo De Edmundo Tinha Romário Tinha Ronaldo Tinha Berberto Aí ele ia jogar onde? Agora, agora o resto dos outros anos Caralho Ainda tem coragem de dizer Que é o jogador que não se deu Vai aí Vai aí Vai aí Caralho 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 . 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